Quase 90% dos servidores públicos aqui do município de Pontes e Lacerda paralisaram suas atividades nesta terça-feira e vieram aqui para Marechal Rodon de frente à Prefeitura Municipal reivindicar seus direitos. Nós vamos conversar aqui com o Divino Martins, presidente da Sinfepel, para saber melhor essas causas, quais são as reivindicações, o que os servidores estão buscando neste momento. Bom dia. Nós, enquanto servidores, estamos sentindo muita falta na questão do trato. A gente tem visto muitos servidores reclamarem sobre a forma como os gestores estão tratando eles. Nós fizemos uma visita a cada setor e vimos a necessidade urgente de melhorias nas condições de trabalho. Então, a principal reivindicação nossa no tocante a essa paralisação é exatamente a melhoria nas condições de trabalho. Por que melhoria? Porque quando há melhora, por exemplo, vamos pegar a creche, alguém me perguntou sobre a creche. Quando há melhoria no ambiente de trabalho, por exemplo, a creche, não há melhora só para o servidor público, mas a sociedade em si sai ganhando. Então, são vários itens, entre eles está a questão do assédio moral, está a questão da perseguição e tantas outras carências que estamos passando hoje. Então, aí o servidor foi para a luta. Quantos servidores, quais são os setores que estão aqui hoje junto com vocês? Olha, todos os setores nós convocamos para que estivesse conosco nessa paralisação. Fomos atendidos na maior parte. Acredito que uns 90% ou mais está presente. Os que não estiveram, os que não estão presentes é porque receberam, de uma certa forma, uma coerção. Nós, em nossas visitas, nós encontramos comunicado interno impedindo os servidores na totalidade de participar conosco. Enquanto isso, eu acredito assim que é um direito nosso e não deveríamos ser coagidos para impedir que nós exijamos os nossos direitos. Uma manifestação pacífica com bandeiras, faixas e camisetas bastante expressivas. Claro, sempre foi por onde nós passamos. O que nós falamos é que nós queremos uma manifestação pacífica porque nós somos trabalhadores, nós não somos desordeiros. Nós somos trabalhadores e os servidores entendem isso porque nós estamos lidando com pessoas que trabalham, nós estamos lidando com pessoas que estão interessadas na melhora. O prefeito Donizete Barbosa não está na cidade. Quem respondeu pela Prefeitura Municipal foi o secretário de Fazenda e Planejamento, João Carvalho. O secretário ressalta que as reivindicações estão sendo analisadas e a Prefeitura sempre atende as necessidades do servidor. O que nós temos a dizer é que, em primeiro lugar, o prefeito Donizete pede a nós exatamente isso, que se respeite os servidores e aqueles que são colaboradores no município que estão na ponta ajudando a fazer o melhor pela população. Algumas reivindicações podem ser justas, podem ser razoáveis, porém que devem ser avaliadas dentro do contexto do que é possível ser feito pelo município. Isso está sendo feito com muito carinho pelo prefeito. Agora o mínimo que as pessoas merecem é respeito. A partir do momento que vocês recebem uma denúncia desses servidores falando sobre a falta de respeito, há uma fiscalização? Como é feito? Há um procedimento que já está estabelecido na legislação e que deve ser seguido e que, à medida que isso é formalizado, é anotado, é escrito, é aberto. É um processo e é rito comum em qualquer órgão público fazer isso. Eles questionam também salubridade e melhores condições de trabalho no local. Então, essas coisas estão sendo avaliadas através de um processo que está sendo feito, chamado LPKAT, e é atribuição da Secretaria de Administração cuidar disso. Isso está sendo encaminhado. É óbvio que não acontece na pressa que talvez nós gostaríamos e que os próprios funcionários precisam e gostam. Mas está sendo feito. As reivindicações dele, o prefeito sentou ontem com o sindicato e num clima de civilidade, bem como de companheirismo, foi tratado e ele agora está observando o que se pode fazer no menor prazo possível. E dentro do Estado Democrático e Direito, ele como prefeito também aceita as manifestações contrárias.